Bom dia a todos, a vocês que estão aqui no IMPA e aos colegas que estão em outros lugares do Brasil. Nós tivemos a oportunidade de apresentar uma primeira palestra sobre esse tema em janeiro. Eu nem coloquei meu nome aqui, mas eu suponho que vocês o tenham visto. E naquela ocasião eu tomei uma decisão, praticamente em cima da hora, de mudar a estratégia que eu ia usar na palestra. Eu decidi que era mais importante acolher as pessoas que não tinham nenhuma experiência com planilha para que pudessem vencer a barreira, que é natural, das pessoas que têm receio de encarar um software porque não têm, eventualmente, uma habilidade com a informática de uma maneira geral. Então, naquela ocasião, eu ia apresentar uma certa estratégia. Mudei em cima da hora para privilegiar os que não sabiam nada de planilha, em especial, aqueles que nunca tinham efetivamente entrado no software. Embora eu tenha tido alguns erros durante a apresentação, isso depois a gente vê, faz parte, eu tive um feedback que me deixou muito feliz, em especial de um grande amigo, que trabalha em Angra, um super matemático, que disse que, por conta da sua palestra, eu comecei a brincar com planilha. Então, eu recebi alguns feedbacks de pessoas que realmente, pela primeira vez, resolveram trabalhar, seja com Excel, seja com Calc, e eu fiquei muito feliz porque esta foi a minha intenção. Na palestra de hoje, eu vou continuar com a seguinte estratégia. Eu não quero ensinar coisas sofisticadas de planilha, porque meia dúzia de coisas em planilha nos dão um potencial de trabalho com ensino fundamental e ensino médio, trabalhando muito a cognição do aluno, que não há necessidade de a gente fazer coisas mirabolantes. Eu quero lembrar a vocês que eu comentei na palestra de janeiro, que eu fui, talvez, um dos primeiros desenvolvedores de software em planilha no Rio de Janeiro. Na década de 70 para 80, eu desenvolvia sistemas gigantescos que rodavam em 2,8,6, 3,8,6, depois 4,8,6. Por exemplo, um sistema de contabilidade de um cliente rodava, levava 4 horas e meia num 2,8,6. Depois, ele rodava em 20 minutos num 4,8,6. A minha linguagem já sugere que era a década de 70 e 80. Muito bem. Evidentemente que eu estou falando em BOS, não existia Windows, certo? E hoje, o meu grande foco, embora eu tenha alguns eixos de atuação profissional, é a questão cognitiva das crianças. É o grande medo que existe com a matemática, porque nós, professores, submetidos a uma série de circunstâncias, temos muita dificuldade oportunidade de dar uma rasteira nessa questão que é muito difícil de você escapar. Cumprir o programa naquele tempo, coisas às vezes desinteressantes, coisas que não levam o aluno a lugar nenhum. E hoje, meus filhos costumam brincar comigo, eu acho que eu já comentei isso em outra palestra. Eu comecei dando aula na pós. Eu fui professor da PUC e do IME, aqui do Rio de Janeiro. Depois eu fui para graduação no IME. Depois eu fui, virei vedete de vestibular. Sim, porque qualquer professor de vestibular, década de 70 e 80, era uma vedete. Só não rebolava. Mas o resto era a própria vedete, para poder entrar numa sala com 150 alunos e fazer os desgraçados aprenderem aquela coisa horripilante que é o conteúdo para passar no vestibular. Depois eu me desiludi também com o ensino médio. Aí eu fui para, quer dizer, para vestibular. Aí eu fui para o ensino médio, primeiro e segundo ano. Também achei que a minha contribuição não seria muito grande, porque aqueles alunos já estavam ferrados. Então eu tinha que dar uma marcha reta. Aí no começo do ano, eu comentei com vocês, eu estava dando aula para o oitavo e nono. E trabalhando muito a questão da cognição das crianças, embora com aquele conteúdo. E eu desenvolvo um projeto paralelo às turmas normais, que é exatamente redescobrindo a matemática, elos, perdão, revisitando a matemática, elos perdidos. Aí eu percebi que também não adiantava o oitavo e nono, porque eles adoravam uma fórmula de Bhaskara, que nunca foi de Bhaskara, e nunca souberam como é que se chega a uma solução da equação do segundo grau completando quadrados. Ou seja, umas bestas quadradas em matemática. Aí eu disse, bom, então eu vou para sexto e sétimo. Então atualmente eu estou no sexto e sétimo. Larguei as minhas turmas de oitavo e nono no começo do ano, migrei para sexto e sétimo e já vejo uma luz se acendendo. Então, é claro que no segundo semestre eu não vou abandonar os meus alunos, mas no ano que vem eu estarei no quinto e sexto. E querem que eu coordene primeiro a quinto no futuro. Eu digo, bom, não sei, meus filhos brincam comigo dizendo que quando eu me aposentar eu estarei no maternal. Considerando que meu pai morreu com 101, há uma grande chance disso ser verdade. Muito bem. Então nós vamos começar hoje com a seguinte estratégia. Eu quero mostrar para vocês, ao invés de ensinar comandos do calque, eu vou mostrar coisas que eu uso com os meus alunos. Em vários níveis. Do médio e do fundamental. Qual é a minha intenção? Usando a minha criatividade junto com a de vocês, é infinito caminho. Então a minha ideia é disparar na cabeça de vocês algumas ideias que com recursos muito simples a gente consegue gerar numa planilha e com isso fazer com que dispare o estalo na cabeça de vocês. Cara, eu queria sempre ensinar um determinado, eu acho que dá para usar com planilha, dá para ser útil. Então a nossa estratégia vai ser hoje só exemplos. Em alguns momentos, quando eu achar que vou dar um recurso novo, eu paro, apresento o recurso novo, voltamos para o exemplo. Então vocês têm no Google Drive, sei lá quantas planilhas são, acho que são 19 planilhas. E como cada planilha tem uma cacetada de cabas, a gente tem aí fácil, fácil uns 50, 60 exemplos. Não vamos poder passar por todos, não vai haver tempo. Agora deixa eu explicar uma coisa. Embora teoricamente fosse útil vocês terem um laptop para acompanhar a palestra, isso não é necessariamente verdade. Eu acho muito mais interessante vocês, para anotar alguma coisa, escrevam o nome da planilha que eu estou usando e rabistem umas observações que vocês acham interessantes, que surgiram na cachola de vocês durante a apresentação. Aí de repente, quando vocês verem a palestra outra vez, vocês vão conseguir através das anotações, ah, essa planilha tem isso, tem aquilo, pode ser útil para isso, para aquilo, tem que aprender tal comando que eu ainda não conheço. Entenderam o espírito da coisa? Quer dizer, eu vou contar com o fato de que vocês vão ser capazes de aprender aprofundadamente alguns comandos, sem que eu perca tempo com uma coisa chata, que é simplesmente apresentar um comando, que vocês podem experimentar sozinhos em casa. Agora, a ideia do comando, vocês vão ver aqui durante a apresentação dos exemplos. Então, a nossa aula é praticamente uma visita a uma série de exemplos, mostrando algumas das coisas que eu faço com as crianças. Então, vamos lá. Vamos passar agora para a tela aqui, que eu quero mostrar em primeiro lugar o que está no Google Docs. Eu, na verdade, gravei no próprio HD da minha máquina para eu não depender de coisa nenhuma. Então, vocês, se entrarem naquele link que tem na palestra de planilha, vocês vão perceber no Google Docs essa estrutura. Exemplos, manuais do LibreOffice, textos Nehab, textos Prof. Mat planilha, tutoriais do Microsoft Excel. Qual é o meu objetivo? As planilhas exemplos que nós vamos brincar estão todas na subpasta exemplos. Agora, o LibreOffice tem uma série de manuais, dois dos quais são importantes para o Calc, porque o LibreOffice é um pacote integrado. Tem editor de textos, tem apresentador, tem várias coisas. Esses manuais englobam todo o pacote. No entanto, dois dos manuais dizem respeito a Calc, que é uma das aplicações do pacote. textos do Prof. Mat planilhas, são três ou quatro textos que eu pesquisei de teses, de dissertações de mestrado no Prof. Mat, que envolvem a aplicação de planilha no ensino médio. Então, é interessante vocês darem uma diagonal para verem o que essa galera já andou fazendo no ensino médio com planilha. Então, aqui eu vou abrir essa pasta. Então, você tem documentos públicos do Prof. Mat, tá? Um é estatística básica com planilhas, o outro é matemática financeira com planilhas, o outro é o uso da planilha Calc e o outro é o triângulo de Pascal. De qualquer maneira, eles fazem uma diagonal pelo uso de planilha e focam o seu interesse no tema específico da dissertação. Mas é interessante dar diagonal nesses troços. Ou seja, Prof. Mat, o mestrado profissional aqui realizado no IMPA e nos demais polos do Brasil. Ok? Voltando para cá. Manuais do Libre, textos no errado. Eu vou mostrar só três textos aqui. Gráficos de funções no Google. É um pequeno texto de dicas básicas, sei lá, quatro páginas, se não me engano, que mostra que o próprio Google, quando vocês digitam uma expressão, ele é capaz de mostrar gráficos de qualquer função de uma variável ou também espacial. Quer dizer, Z igual função de X e Y. Alguns de vocês não sabem disso. A calculadora do Google, ela foi muito incrementada por volta de 2011 e hoje, quando você escreve igual X ao quadrado, ele mostra a parábola. Igual a qualquer coisa. X seno de 1 sobre X. Ele mostra o gráfico da função. Então, esse meu documento é só para ajudar vocês a dominar esse recurso do Google. Uma vez que nós já comentamos em janeiro que hoje não faz muito sentido, a não ser em casos muito especiais, a gente usar planilha para mostrar gráficos. Porque existem dezenas de softwares muito mais interessantes que planilha para você mostrar gráficos de funções. A começar pelo simples Google, que já mostra de graça várias coisas interessantes para vocês. Triplas pitagóricas é um tema que eu gosto muito porque sensibiliza a curiosidade das crianças de oitava e nono para frente. triplas pitagóricas são os triângulos retângulos, as medidas dos triângulos retângulos que são inteiros. Por exemplo, 3, 4, 5. O famoso 3, 4, 5. Uma das planilhas, a gente desenvolve isso. E aqui o texto básico calc, eu vou só abrir um pedacinho. É um pequeno manual que eu redigi com o objetivo de quem não sabe nada pode ler isso. Então, tem primeiros passos, parte 2. Olha só. Então, eu começo mostrando a tela do calc, o menu do comando e comando. Depois, só para vocês terem uma ideia, eu ensino como é que se digita numa planilha. Então, esse manual, a primeira parte, é para quem não sabe nada, vezes nada, nunca abriu uma planilha na vida. E a segunda parte, são as aplicações. Está claro? Então, esse manualzinho está disponível para vocês. Vamos voltar para cá. Perdão. Exemplos. Então, vamos começar com os nossos exemplos. Eu trouxe uma cola para saber em que ordem eu quero apresentar os exemplos. O primeiro é Plan 2.1, Praticando Revisão. 2.1, Praticando Revisão. Bom, qual é a ideia? Vamos continuar focado aqui na própria tela. Não precisam se preocupar com a minha cara. Nós, evidentemente, ensinamos para as crianças progressões aritméticas, progressões geométricas, sequência de Fibonacci, outras sequências recursivas. E qual é o objetivo básico desse primeiro exemplo? É mostrar que uma recursão, quer dizer, um a n mais 1, um depender de a n, a n menos 1, etc., é uma coisa facilmente implementável numa planilha. Porque a planilha dá, inclusive, para as crianças de sétimo ano, o conceito de variável com muito mais facilidade. Eu diria, não com muito mais facilidade, mas um outro eixo do que a balança, para resolver equações. Agora, o conceito de variável numa planilha é facilmente absorvido. Porque você manda a criança entrar numa célula com valor, e na outra célula tem uma formulazinha fazendo uma conta. Então, ela começa a perceber que aquilo é uma variável que você vai dando valores e vai calculando, em função disso, um outro valor que depende daquele valor. Então, planilha é útil para isso também. Mas para recorrência, nem se fala. Então, esse primeiro exemplo, onde eu não vou resolver todos, é para rever o que nós já fizemos. Primeiro comando útil do Calc. Quando você aperta Ctrl, aspas simples, ele mostra as fórmulas que estão na sua planilha, ao invés dos números resultantes das contas. No Excel, é Ctrl, Crase. Então, você tem que apertar Ctrl, Shift, porque a Crase está no maiúsculo, Crase. Está ok? Então, eu vou mostrar para vocês, olha só, soma dos N primeiros números naturais. Aqui está a soma dos N primeiros números naturais, dos três primeiros, dos quatro primeiros, dos cinco primeiros. Quais são as fórmulas que aí estão? Ctrl, aspas. B6. B6 é o próprio N igual a 1. Claro, porque se você quer calcular uma soma que depende da soma anterior, na verdade, cada soma é anterior, mais o cara a mais que você botou no circuito. Então, a soma dos dez primeiros números é a soma dos nove primeiros números, mais o décimo. E assim por diante. Então, que fórmula é essa? Se eu der dois cliques aqui, você vai notar que ele mostra quem eu somei. Eu somei a célula azul com a célula vermelha. O que é a célula azul? A soma anterior. O que é a célula vermelha? O próximo cara que eu quero somar. Com isso, eu, na verdade, bastaria ter escrito este B6 e esse cara e arrastar. Acabou. Não preciso preencher isso a mão, seria uma completa estupidez. Aí está. aqui a mesma coisa. Quadrado, soma dos N ao quadrado, N ao cubo, soma dos N ao cubo, o enésimo ímpar e a soma dos ímpares. Qual é o enésimo ímpar? Qual é o quinto ímpar? Isso é uma pegadinha que, quando a gente pergunta para as crianças, eles sempre entram pelo cano. Quinto ímpar, cinco? Não, meu filho, quinto ímpar, conta nos dedos. Aí eu costumo brincar dizendo, qual é o quinto par positivo? Aí a criança percebe com mais facilidade, dois, quatro, seis, ela vê que é o dobro. Então, tira um que você vai ter o quinto ímpar. Então, o quinto par é dez, mas, obviamente, o quinto ímpar é nove, é uma menos. Então, aqui é igual a duas vezes esse cara menos um. Certo? Arrasto. E agora a soma? Bom, a soma inicial é o próprio primeiro cara. E as outras somas, igual a soma anterior, mais esse cara. Contro aspas. Claro que aqui apareceu cifrão porque eu preciso de uma largura maior. Está certo? Para vocês verem. Então, cá está. Aqui também, teoricamente, precisaria de uma largura maior. Contro aspas, lá está. E, evidentemente, eu sei que a soma dos N primeiros números ímpares é N ao quadrado. É uma coisa que a gente aprende muito cedo, não é? Soma dos N primeiros ímpares é N ao quadrado. Muito bem. Agora, aqui, deixa eu diminuir um pouquinho essa largura, porque eu coloco aqui em cada planilha os conceitos que você usa do calque. Está certo? Exibir e mostrar fórmulas. Control aspas. formatar células, formatar células, bordas e sombra. Então, por exemplo, eu estou aqui nessa célula. Isso aqui é uma sombra. Formatar células. Você tem as bordas que você escolhe. Brinquem com isso. Não vou perder tempo com isso. E aqui embaixo, você tem sombra. Esse primeiro ícone significa sem sombra. Este ícone significa sombra em cima e à esquerda. e aí você escolhe a cor e a espessura. Então, aqui eu tenho uma sombra. Então, esses conceitos, estes comandos e esses conceitos são usados nessa aba. Está ok? Vamos para a próxima. Sequências. Aqui é bacana, porque ao invés de eu estar querendo somar números, apenas sequências, eu quero só sequências. Eu não estou preocupado com a soma deles. Eu estou preocupado em como é que eu gero um cara de uma sequência a partir do anterior. O exemplo mais imbecil e a PA e o IPG. Tem a Fibonacci, que é clássica, e tem outras coisinhas mais interessantes. Por exemplo, PA. Você, teoricamente, poderia dizer, uma criança diria eu tenho que somar o primeiro cara com a razão, que cá está. Aqui eu botei um comentário. Antigamente, se chamava comentário. Você pode botar, quando aparece um pontinho vermelho na célula, significa que você criou um comentário, entre aspas, que quando se aproxima o mouse, ele mostra. Razão. Ok? Isso, na verdade, está na planilha anterior. Olha só. Não, isso eu botei até em outra. É porque eu estou apresentando em uma ordem de diferença. Como é que você chega nisso? Quando eu dou o enter, eu cheguei no 2 mais 3, 5. Mas o que acontece é que se eu arrastar isso, eu vou entrar pelo canto. Por quê? Eu tenho que, de alguma maneira, eu tenho que congelar a posição da razão, porque se você... Olha lá, vamos botar contra o aspas. Olha o que aconteceu. Aqui você, corretamente, está somando D7, que é o primeiro termo, com a razão, que é D5. Mas, quando eu arrastei esse desgraçado, o D5 virou D6. Então, a minha razão, que estava em D5, deixou de ser a razão, porque virou D6. Como é que a gente, nas planilhas, trava o endereço para, quando eu arrastar, ele não progredir, no nosso caso, na vertical? Botando um cifrão na frente do número da linha. Quer dizer, o cifrão trava ou a coluna, se você puser antes da letra da coluna, ou o número da linha, se você coloca antes do número da linha. Então, aqui eu teria que botar um cifrão, ok? Isso aqui, eu não precisava nem apagar, mas, só para ficar claro. Quando você arrasta, olha lá, o cifrão 5 preservou. Como eu estou me desenvolvendo numa vertical, é óbvio que a coluna não muda. Óbvio. Mas, se eu quisesse me propagar para a direita, essa coluna D ia mudar para E, F, G, H, se eu não a travasse. Em alguns momentos, é necessário fazer o duplo travamento. Aqui, eu poderia fazer o duplo travamento, mas é de necessário travar D, porque eu estou na vertical, eu não preciso perder tempo com esse travamento. Agora, eu tenho certeza que a PA aconteceu. está certo? Muito bem. PG é a mesma coisa, Fibonacci eu não vou perder tempo, porque, ó, cada cara é a soma dos dois anteriores. desafio para você, para vocês, é essa fração contínua. Um mais, um sobre, um mais, um sobre, um mais, um sobre, um mais, um sobre, gera a razão áurea. Ah, bacana. Como é que eu consigo descobrir um cara a partir do anterior? Ou seja, o primeiro cara é um. O outro é um mais, um sobre, um. Qual é o terceiro cara aí? um mais, um sobre, um mais um. Bacana. Como é que eu consigo gerar o próximo a partir do anterior? Não vou perder tempo com isso, isso é para vocês se divertirem, nem vou dar a resposta. Da mesma maneira, uma sequência infinita de radicais. Só o raiz de dois, depois a raiz de quem? Do número dois, mais o cara anterior, que é a raiz de dois. Então, essa brincadeira vocês façam sozinhos. Muito bem. Aqui a gente chama de raiz contínua, ou seja, como é que eu calculo o próximo e frações contínuas? Como é que eu calculo o próximo? Divirtam-se. Vamos agora para tabuadas. Cara, eu quero fazer uma tabuada de multiplicação de um a nove. Primeira solução, óbvia, igual, este cara vezes este, dou enter. Mas olha só, se eu arrastar esse desgraçado para baixo, esse D4, que é o 1, vai virar D5, D6, D7, D8, e eu vou entrar pelo cano. Então, eu já sei a priori que eu vou ter que botar um cifrão aqui. Está certo? Para quando eu arrastar isso na vertical, eu ter certeza que o D4 continuou sendo 1. Concorda? Vou tirar as aspas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Legal. Agora, olha só, se você arrastar essa célula, por exemplo, para cá, o que vai acontecer? O C6 vai virar D6. Mas, cara, o C6 eu quero que continue sendo C6, porque é o 2, é o número 2, 2 vezes. Então, eu tenho que travar esse C para esse C não virar D quando eu o propagar para a direita. Não é verdade? E o problema é o seguinte, esse E eu quero multiplicar 2 vezes 2. Essa célula não tem que ser 2 vezes 2? Essa célula tem que ser D, perdão, C6 vezes E4. Perdão, é 6. Então, olha só, aqui quem é esse cara? E4, está ok? Então, E4 está legal, mas aqui deu zebra porque virou D. Moral da história, vamos voltar lá para trás. Ah, então, como eu vou propagar tanto para baixo como para a direita, eu vou ter que ser mais esperto do que eu fiz na primeira vez. Eu tenho que travar esse 1 para ele não virar células subsequentes. Então, aqui o 5 já está. Agora, se eu fosse propagar isso para a direita, o que que ia acontecer? Esse cara é C5 e ele tem que continuar sendo C5 para a direita. Então, eu vou ter que travar o C. Aí, eu posso arrastar e posso, olha só, pegar a alça de arrastamento e arrastar esse conjunto. Vamos ver se deu certo? Veja bem, esse jogo da velha é porque é pouco estreito para aparecer a fórmula. Bacana, está aí a tabuada. Agora, evidentemente, que como eu sou, opa, como eu sou cretino, ô diabo, não, é o meu mouse. Isso aí é meu mouse. Então, já que o mouse está enchendo o saco, vamos nas setas. Ok. Eu estou querendo saber o seguinte, como é que com um único copiar, colar, eu consigo gerar essa tabuada? Agora que as coisas estão travadas, é mole. Se eu fizer CTRL-C e marcar toda essa região CTRL-V, eu matei a parada. Um único copiar, colar. Tranquilo? Mas aqui tem uma desvantagem, esse método de copiar, colar. Porque se eu quisesse fazer uma tabuada de soma, você tinha que chegar aqui e mudar esse soma, concorda? Mudar o soma e ia ter que fazer um novo copiar, colar. Não é verdade? Ah, mas eu não queria fazer essa conta, não. Eu queria fazer elevado. Bom, então eu vou ter que pegar CTRL-C e propagar outra vez essa porcaria. CTRL-V. Agora eu tenho elevado. OK? Ah, mas tem um recurso no Calc e no Excel sensacional para criar tabuadas dessa natureza onde eu não preciso fazer copiar, colar nenhum. Então vamos ver uma próxima solução. Tabuadas B. O uso é operações múltiplas. Se vocês quiserem ver essa planilha 05, tem um zilhão de operações múltiplas. Aqui a ideia foi recordar o que vimos em janeiro e aproveitar mostrando exemplos de utilidade para vocês. Ah, bacana. Então eu quero fazer uso das operações múltiplas. No Excel existe esse recurso, só que a fórmula onde você vai colocar, no Excel é obrigatória ser aqui na quina do teu retângulo. No Calc não, você pode botar a fórmula onde quiser. Eu estou botando aqui para facilitar, porque aí serve para o Excel e serve para o Calc. No entanto, se você importar no Excel uma planilha do Calc, ele não vai entender essa geringonça, embora tenha esse recurso. E se você importar ao contrário, embora tenha o recurso com outro nome, também não vai entender, você tem que refazer. Por isso que eu disse a vocês, que era mandatório no resumo que eu botei, vocês, se quisessem acompanhar, instalar o Calc. Porque aí é uma questão quase que conceitual. Eu não vou dar um curso em cima de uma planilha que não é gratuito. Eu digo a vocês, eu sou especialista em Excel, mas eu não vou dar um curso baseado no Excel, a não ser que seja para uma empresa privada que me contrate. Na função de professor e educador, eu não vou usar o Excel. Eu vou usar o Calc. Então, o nosso curso é no Calc por conta de razões no mínimo ideológicas. não vou querer que uma escola compre um software dessa natureza. Então, o curso sempre será no Calc. Muito bem. Aqui eu vou escrever uma fórmula igual este cara vezes este cara. Bom, claro, eu vou botar aqui um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, claro que eu dei uma de retardado, porque eu podia ter arrastado, certo? um, dois, se você quiser, nem precisava botar o dois. Muito bem. Agora eu quero criar uma estratégia com operações múltiplas. Como é que funciona isso? Ah, legal. Você seleciona a região, ferramentas, perdão, dados, sempre confundo, dados, operações múltiplas. O que ele te exige? Onde é que você botou a fórmula? Ah, eu botei a fórmula aqui. No C4. Legal. As linhas vão estar onde? Aqui? Então, é o, quer dizer, eu usei uma fórmula, deixa eu voltar aqui. Essa minha fórmula, ela usou o C5 e o D4, certo? Então, eu tenho que fornecer para o software a variável que vai percorrer os valores da coluna e a variável que vai percorrer os valores da linha. Como ele tem a fórmula, ele vai varrer linha, coluna, multiplicando todo mundo por todo mundo e vai gerar a minha tabela. Esse é o espírito da coisa do operações múltiplas. Então, eu seleciono tudo, vou lá, dados, operações múltiplas, a fórmula está aqui. Agora, célula de entrada, aqui, e a outra, aqui. eu gerei a multiplicação. Agora, olha qual é a diferença entre você trabalhar com copiar, colar e você trabalhar com esse negócio, com as operações múltiplas. Basta você mudar esta fórmula e mais nada, que ele recalcula o que tem que ser recalculado. Ah, você quer soma? Bota o mais lá, dá o enter, virou a tabela de soma, virou a tabuada de soma. Ah, você quer fazer elevado? Ótimo. Bote elevado. Ele calcula. Ah, você quer criar uma operação maluca? Você quer fazer o produto dos dois menos a soma? Perdão, que eu fiz besteira aqui. Espera aí. O produto dos dois menos a soma. C5 mais D4. C5 mais D4. Vocês vão dizer, pô, Nehrabi, que maluquice é essa? É o seguinte, deixa eu fazer, eu vou mudar aqui os valores, só para vocês verem uma coisa. Dois, eu tenho condições de fazer o que eu quiser, porque o software, tá? Ele está usando esse conceito, oh, meu Deus, desculpem, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. É que eu não queria que aparecesse o número negativo, então eu fiz os números variarem de 2 a 10. Esse exemplo está na planilha operações múltiplas e aplicações. Olha que coisa interessante para você aumentar a cognição dos alunos. A pergunta é, quando que o resultado é par? O produto de dois números menos a soma. Aí as crianças são obrigadas a pensar em que circunstâncias de par, 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 ímpar, ímpar, par, ímpar, 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 o que vai acontecer com o produto, o que vai acontecer com a soma. A vantagem da planilha é que ele constata na tabela se a hipótese dele é verdadeira ou não. Então, você simular situações com as crianças é sensacional. Por exemplo, potência é absolutamente genial porque a gente trabalha em algum momento da vida com... Espera só um instantinho. Tirar isso daqui. Voltar para a potência. Olha que legal. Você chega para os alunos e pergunta o seguinte, se eu elevar o número 37 à oitava, qual vai ser o último algarismo? Aí o aluno começa a perceber que se você só quer saber o último algarismo, só importa o último algarismo do número ao qual você está elevando. Aí você diz, ah, é interessante. Vamos ver como é que funciona 2 elevado ao quadrado, ao cubo, ao quarto, etc, etc, etc. Só que aqui eu vou fazer o seguinte, eu vou mudar para 1, 2, 3 outra vez. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Aqui deixa como está. Se bem que não custa nada fazer do jeito usual. Aí o aluno percebe que tem 2, 4, 8, 6. Olha como é que se repete. 2, 4, 8, 6. Aí ele começa a perceber que os algarismos finais se repetem. Então ele já é capaz de dizer qual é o último algarismo de 37 elevado à oitava. Basta ele ver como é que se repete o final do 7 elevado. Sacaram? Então, a planilha te permite brincar com essa questão de cognição com o aluno porque ele te mostra na hora. A conta maluca que escrever no quadro você leva uma hora. Na planilha, em 3 segundos você tem uma tabela pronta, ganha tempo e brincou com o que é importante e não perder tempo no quadro negro escrever numa tabela que é um saco para fazer as contas. Está legal? Vamos em frente. Tabuadas, então, eu encerro. Eu vou salvar e vamos para a nossa segunda tela que é uma brincadeira. É o geometrizando. Plan, geometrizando. Na verdade, não é geometrizando. A ideia é a seguinte. Eu gosto muito de trabalhar tanto a questão numérica como a questão geométrica porque são os dois buracos negros dos alunos. Certo? Então, todo mundo conhece o jogo Tetris ou não? Será que tem alguém tão jovem que nunca tem ouvido falar do jogo Tetris? Eu jogava Tetris no DOS e eu morria de ódio do meu filho mais velho que hoje é médico porque ele me dava uma surra no Tetris daquelas assim que a gente considera vergonhosas. Quer dizer, eu sou um cara da matemática, da ciência, da computação e da engenharia. O cara é médico. Num determinado tempo eu fazia 100 pontos e ele fazia 1.500. Ou seja, o que mostra cada vez mais quando a gente estuda a questão da cognição como que tem regiões do cérebro que te dão uma percepção maior na área espacial e na área numérica. Então, sem dúvida nenhuma, um cirurgião deve ter o lado direito do cérebro tão desenvolvido quanto o Eduardo Wagner. porque o cara está ali numa coisa espacial fazendo uma cirurgia cara. O sujeito tem que ter uma visão espacial impressionante para poder ser um cirurgião. Agora, dois vezes dois ele pode dizer que dá cinco na boa. Como o meu lado direito do cérebro não foi nunca tão bom, aliás, eu tenho minhas dúvidas se eu tenho um lado direito do cérebro. Eu estou achando que eu tenho três lados esquerdos. o assunto que eu mais estudei na vida foi geometria. Exatamente porque eu não tenho o lado direito do cérebro. Eu tive que acomodar um pedaço do lado esquerdo tapeando ele. Finge que você é o lado direito para eu não pagar mico. Está certo? Muito bem. As peças do Tetris são quadradinhos formados por... Perdão. São peças formadas por quatro quadradinhos. Está ok? E quantas peças diferentes você consegue formar? Aí depende. Se você considerar que o espelhamento gera uma peça diferente, essas duas são peças diferentes. Então, a gente tem que definir o que eu chamo de peça diferente. Peça diferente é aquela que por rotação não superpõe. Mas há uma simetria que não é resolvida por rotação. Ou seja, é um espelhamento. Então, o Tetris tem dois pares de peças espelhadas e mais três peças individuais. Agora, eu pergunto a vocês, como é que eu boto na cabeça de uma criança a necessidade de você trabalhar com recorrência? Como é que eu boto na cabeça de uma criança o seguinte, peças com um quadradinho só tem uma. Peças com dois quadradinhos só tem uma. Peças com três quadradinhos, a criança por tentativa e erro vai chegar nessas aqui. Mas eu pergunto, eu não posso bolar uma estratégia para dado um certo N menor, gerar o N mais um menor, ou seja, eu tenho tetra menor. Como é que eu gero o pentaminor? Eu tenho tri menor. O nome disso é poliminor. Na literatura, vocês vão se divertir, tem trocentos artigos sobre isso, cavernosos. Você tem poliminóis de hexágonos ao invés de quadrados, de triângulos. Então, isso daí, isso aí dá pano para a manga. E é muito interessante você sensibilizar as crianças com esses brinquedinhos. Mas bacana, não é o brinquedinho, é você criar na criança a capacidade de criar uma forma de pensar que não seja aleatória. Então, bacana. Então, eu vou fazer o seguinte, como eu tenho, como é que eu crio a partir do poliminor, do biminor, que é o do minor, como é que eu crio o terceiro? Ah, você pode bolar a seguinte jogada, começa a botar um quadradinho a mais em volta dessa peça para ver qual é a nova peça que você cria. Aí você vai descobrir que você vai criar essa peça que vai ser um triminor. Desbrancou. Aqui. Essa é uma peça. E quando você puser essa peça aqui, você também terá criado uma segunda peça. agora, se você puser este cara, é a mesma peça que essa, basta rodar. Então, qualquer outro quadradinho vai gerar uma peça que já existe. Então, como eu faço esse desafio com as crianças usando quadradinhos de madeira ou papel quadriculado, depois, para não perder meu tempo, eu mostro essa brincadeirinha para eles. por exemplo, você tem triminor, você tem duas peças, ok? Duas peças verdes. Nessa peça verde, se eu puser um quadradinho aqui, eu crio essa forma. Se eu puser um quadradinho no 2, eu crio esse tetraminor. Se eu puser no 3, eu crio essa. Se eu puser no 4, eu crio essa. Se eu puser aqui, é a própria peça 1, já criada. Se eu puser aqui, é a própria peça 2, porque ela pode ser rodada de 180. Se eu puser aqui, é a própria peça 3. Você pode rodar de 180 graus, é a própria peça 3. Se você puser aqui, é a própria peça 4, se você rodar de 180 graus. E essa outra peça, que é um triminor, eu posso botar um quadradinho aqui, que eu vou criar essa peça 5. Posso botar aqui, vou criar 6. Posso botar aqui, vou criar 7. E as outras posições são peças anteriores já geradas. Você criou uma sistemática na cabeça da criança. Aí você forma grupos e os desafia a descobrir os pentaminóis. Isso faz uma zona do cacete, porque as crianças não têm a facilidade de ver rotações e simetrias. Então, eles brigam, porque, não, essa peça não é igual a outra, é outra roda. Aí eles giram o papel de cabeça para baixo. Você vai criando uma percepção espacial e uma sistemática de abordagem de um problema. Ok? Então, são 18 pentaminóis, se você considerar que figuras espelhadas são diferentes. Está certo? Então, vamos em frente. Outra coisa importante, quando a gente aborda áreas, veja bem, uma criança pode não saber como se mede áreas, mas ele sabe que medir, isso já foi dito aqui pelo Eduardo Wagner na primeira aula, medir é comparar. Qualquer professor de física define medição como comparação, qualquer professor de matemática define medir como comparar. comparar com uma grandeza da mesma espécie e, evidentemente, uma grandeza considerada unitária. Então, se eu disser para você que eu quero saber qual é a área dessa figura em função da menor peça desse tangrã, o desafio está posto. E essa é uma técnica que a gente ensina para as crianças que, mesmo sem saber fórmula nenhuma de área, que é uma estupidez, a gente entupia a criança de fórmulas de áreas, se elas ainda não sabem brincar com as formas. Então, qual é a técnica? Uma técnica usual é a gente pensar em decompor a figura em pedacinhos menores que possam ser replicados de tal maneira que eles caibam em todos os pedaços da figura. Aí eu vou ter que cada pedacinho é um múltiplo de alguém que eu inventei, digamos assim. Olha, se a menor figura que está aqui é esse triângulo, esse triângulo aqui, se eu conseguir reproduzir esse triângulo na figura, eu matei a parada. Então, você é capaz de me dizer que se essa figura triangular é a unidade, quanto é que vale a área de qualquer outra peça do tangrã. Está claro? Ou, quando você é mais malandro, perdão, você não, as crianças, você diz, ó, gente, se eu exibir a barra de, as linhas de grade, o problema está morto também. Porque o tangrã é facilmente decomposto se você pensar em quadradinhos. Então, cada peça vai ser um número de quadradinhos porque ou é o quadradinho inteiro ou é a metade do quadradinho, que tem área igual a metade do quadradinho, obviamente. Então, eu sei calcular a área em função de qualquer unidade que você queira porque eu sei comparar em função de qualquer unidade que eu escolha cada peça. Ok? Isso é muito mais importante do que a área do paralelogramo é base vezes altura. Isso não serve para nada. Em 99% dos casos, ele não vai precisar de fórmula para matar problemas interessantes. E quando ele precisar de fórmula, aí ele já tem a cognição, pode aprender a fórmula. Agora, se ele não tem a cognição, não adianta alhufas, você entupir o cara de fórmula. Fórmula da área do trapézio, aí você fala em base média, faz aquela cara de topeira. Ele não está entendendo o que você está falando. Ele literalmente não está entendendo o que você está falando. Você não percebe que ele não está entendendo. Agora, eu também consigo fazer uma coisa do cacete. Como é que eu consigo criar esse triangulado? Numa planilha. Olha, eu não estou mostrando as linhas de grade, que está sempre no exibir, exibir linhas de grade. Basta que você defina a largura das colunas e a largura das linhas proporcionais ao triângulo de 30 e 60. O cateto maior é raiz de 3 vezes o cateto menor. Então, se eu escolher uma altura de linha raiz de 3 vezes a largura da coluna que eu escolhi, eu vou ter um retângulo em que a borda inclinada vai ser o lado do triângulo equilátero. Aí eu tenho que ter o saco de botar as bordas corretas para poder gerar o meu triangulado. Sem dúvida, tem que ter uma certa paciência ou malícia copiar, colar de uma maneira adequada para não dar zebra. Então, vou esconder esse quadriculado porque ele não me serve de nada. Aí eu pergunto para as crianças, mesma coisa, olha só, gente, sempre que vocês têm hexágono, etc e tal, ou estrelas hexagonais ou qualquer coisa que lembre 60 graus, vocês têm que tentar decompor a figura em triângulos equiláteros porque esse é o caminho. Então, a minha estrela foi feita a partir de um hexágono. Aquilo é um paralelogramo em que os dois hexágonos são iguais e eu quero saber a razão entre as áreas somadas dos dois hexágonos comparado com o paralelogramo. Questão de Olimpíada. A primeira figura também, questão de Olimpíada. Claro, para as crianças, naturalmente. Qual é a resposta? Ué, use, deixa eu sumir aqui com alguma coisa, barra de fórmulas para caber na tela. É só você usar triângulos equiláteros em figuras que digam respeito a hexágonos que você fatalmente vai decompor a figura. Está claro? É claro que a última solução ela pode ser dada pelos meios hexágonos que são trapézios ou pelos triângulos, como você quiser. Porque, na verdade, fora dos dois hexágonos você tem dois meios hexágonos de cada lado. Então, na figura você tem quatro hexágonos. Então, a razão paralelogramo para hexágonos é um para dois. Porque são dois hexágonos. Agora, você vai dizer para as crianças olha, lembra a fórmula da área do trapézio? É base vezes altura. Não, perdão, base maior, mas base menor sobre dois vezes altura. E daí? Ele não criou cognição geométrica? Eu vou citar um exemplo que aconteceu comigo recentemente, que foi uma coisa muito legal de cognição métrica. Chamei os alunos, formei grupos, levei para um pátio, trena, régua, paquímetro, que negócio que mede distâncias milimétricas, interior de cano, etc. Devei uma cacetada de equipamentos para medição e um rolo de barbante. A primeira coisa que eu fiz, estava impresso, cada grupo de cinco pessoas, eles teriam que se medir a altura e teriam que calcular a média das alturas, oitavo ano isso. E eu queria que eles medissem um monte de coisa. largura da quadra, altura da rede de basquete, onde não vale um subir em cima do outro, como é que eles resolveriam isso. Só uma menina, disse, eu amarro uma pedra, jogo o barbante por dentro da quadra e aí eu vou ver o tamanho do barbante e eu descubro a altura. Quer dizer, essas coisas óbvias não são óbvias. Aí, o que me assustou? Chega um menino, muito sério, professor Nehrabi, a gente não pode medir o Pedro porque a fita métrica é menor do que ele. Estou falando sério. A gente não pode medir o Pedro porque ele tem mais que um metro e meio, a fita métrica é menor que ele. Aí eu disse, interessante, então faz o seguinte, mede ele em palmos, encosta ele na parede, mede com o seu palmo. Aí ele chega para mim e diz, dá x palmos, não lembro mais. Mas vem cá, como é que você conseguiu fazer isso? O seu palmo é menor que ele. o que é que você tem contra o centímetro? Aí ele, ó, caiu a ficha do cara, entendeu? Então, isso é falta de cognição, é falta de brincar com os equipamentos, com o material, com a cultura, o que é centímetro? Cara, a gente ensina centímetro, quilômetro, mililitro, etc., e a gente não diz para a criança que milho é milésima parte. Alguns dizem, outros não, que quilo é vezes mil. Aí você fala para a criança, quilograma, quilometro. O que é quilometro, professor? É quilômetro, com acento. Ah, então, quilometro são mil metros. Não, milimetro, que é o milímetro, é a milésima parte do metro. É. Então, essas coisas banais que a física fala para as crianças, a gente, muitas vezes, na matemática, não fala dos prefixos gregos para eles. Então, essas coisas, a gente tem que ter um grau de atenção para saber onde é que o buraco da criança está, o que é que ela não está compreendendo. Porque é muito fácil um professor inexperiente chegar para esse aluno e dizer, vem cá, você tem quantos neurônios funcionando? Quando o cara diz que não pode medir o sujeito porque a fita médica é menor. não adianta essa postura do professor. Talvez ele seja um professor, mas jamais será um educador. Ele tem que entender o que está se passando na cabeça do aluno quando, aparentemente, a pergunta é estúpida. Eu tive uma empregada, acho que já avisei isso uma vez para vocês na palestra anterior, completamente analfabeta. Eu paro num posto de gasolina e isso tem dezenas de anos. Eu vejo ela olhando para aquele negócio, como é que chama? Para a bomba, né? Seu carro. esse número não existe. Aí eu, opa, o que que a Nilza está querendo dizer com esse número? Não existe. Porque é claro que o número existe, mas para ela não existe. Claro que não. Ela era analfabeta. O número para ela era dinheiro. Porque a primeira percepção de decimal da criança é com dinheiro. então, lá está escrito o litro da gasolina 1,347. Opa! Como é que depois da vírgula tem algo mais do que dois números? Na verdade, dois algarismos. Não existe esse número, seu Carlos. Não é genial? Não, não existe. Na vivência dela, aquele número não existe. Porque até centavo ela vai. Não tem moeda de milésimo. Ela morreu na praia. Até centavo ela sabe o que é cinco centavos, dez centavos. 1,347 ela não sabe que dinheiro é esse. É isso que deve ser a nossa preocupação para a gente poder capacitar melhor os alunos. Agora, eu botei uma brincadeirinha aqui que todo mundo adora fazer. Eu não vou nem perder tempo com isso, só vou lembrar que é lei de formação. Um mais três mais cinco mais sete quadradinhos mais nove. Óbvio que a soma dos ímpores dá um quadrado perfeito. Quem não perceber isso, dane-se, pense depois com mais calma. Aqui é como é que eu somo os n primeiros naturais. Um mais dois mais três mais quatro mais cinco mais seis. Seis mais cinco mais quatro mais três mais dois mais um. Então, a primeira linha tem sete caras, a segunda tem sete caras, a terceira tem sete caras, eu tenho seis linhas, seis vezes sete sobre dois, vinte e um. Então, na verdade, n, n mais um sobre dois é o óbvio dilulante. Porque eu tenho n linhas de n mais um quadradinhos. Então, n vezes n mais um é o total de quadradinhos, mas eu dobrei o que eu queria calcular, que era só o triângulo. Então, a soma dos n primeiros números naturais é um n que multiplica n mais um sobre dois, obviamente. aqui, como é que eu calculo quantos triânguinhos eu tenho nessa brincadeira? Ah, se virem, não vou dar dica. Aqui é um, outra figura, vou crescendo a figura, eu quero saber qual é o perímetro da décima figura. O bacana é as crianças brincar e desenhando. Eles vão tentando descobrir a lei de formação, eles calculam os três, quatro primeiros elementos para perceber se tem alguma lei de formação. Aqui, esse exemplo é mais sensacional. Esse eu estava cansado, disse, não, vou botar uma espiral porque vai dar samba. Deu. Essa espiral, eu quero saber a área e perímetro, tem 12 unidades na vertical, 11 unidades na horizontal, não vou perder tempo com isso. Somas geométricas, eu dou as dicas, não posso dar as dicas. Tudo bem, depois vocês sabem. Eu dei a dica de alguns dos exemplos. Então, nós já passamos por duas planilhas, certo? 11h42, quer dizer, eu tenho 20 minutos, aproximadamente, agora três. Planilha praticando contas malucas, 2.2. Crianças adoram essa brincadeira. Contas que dão coisas malucas, adoram. Tudo que é jogo, tudo que é desafio, tudo que instiga, criança adora. Então, é óbvio que planilha para fazer continha de multiplicar é muito prática. Só tem um pequeno problema. É que qualquer software tem uma limitação de casas decimais. Então, se você multiplicar dois números grandes, aí a criança olha para isso e diz, gente, vamos olhar para isso aí, o que vocês podem descobrir de estranho? Algumas percebem. Ué, como é que o produto de dois números terminado em um termina com três zeros? Porra, não pode. E que diabos são esses zeros? Ah, é porque o Excel só tem quinze algarismos significativos. Então, o décimo quinto já é um arredondamento porque vem depois. E do décimo sexto para frente, ele não tem ideia do que se trata. Ah, e você pergunta, ih, errado, e agora a planilha me jogou para o alto. Eu digo, se você for esperto como eu sou, não. você tem que ser esperto e malandro no domínio da planilha. Daqui a pouco a gente vai ver por que eu estou falando isso. Muito bem, mas é bacana, não é? Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, seis, cinco, quatro, três, dois, um. Aí você pergunta para o aluno, mas por que que essa conta dá isso? Monta a conta. Manda o aluno montar do jeito imbecil, como a gente ensina eles a multiplicar. Aí ele vai começar a ver um, dois, uns, três, uns, quatro, uns, cinco, uns, quatro, uns, três, uns, dois, uns, um, um. Oh, 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 oh. Entendeu? É só montar a conta e ver o que acontece com os uns que ficam nas verticais. Oh, 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 oh. Pois é, esse oh. A gente precisa que os alunos falem mais oh. Entendeu? Aí a gente cumpriu o nosso dever. Muito bem. Outra conta maluca. Essa é sensacional. Essa alguns de vocês certamente conhecem. O número um, quatro, dois, oito, cinco, sete é mágico. Isso eu adoro fazer no quadro mesmo. Vezes um, um, quatro, dois, oito, cinco, sete. Vezes dois, olha que legal. Um, quatro, dois, oito, cinco, sete. Os algarismos continuam os mesmos circulando. Vezes três, um, quatro, dois, oito, cinco, sete. Vezes quatro, um, quatro, dois, oito, cinco, sete. Um, quatro, dois, oito, cinco, sete. Vezes seis, um, quatro, dois, oito, cinco, sete. Vezes sete, oh. 999 mil, 999, como era de se esperar. Por quê? Vezes oito, um, quatro, dois, oito, cinco. Ih, deu zebra, não deu não. O sete se transformou em seis e um. Um, quatro, dois, oito, oito, cinco, sete. Um, quatro, opa, o quatro é três mais um. Dois, oito, cinco, sete. Gente, a dízima periódica do um sétimo é exatamente zero vírgula um, quatro, dois, oito, cinco, sete. Um, quatro, dois, oito, cinco, sete. Um, quatro, dois, oito, cinco, sete. E olha que interessante. Se você dividir um por sete, quantos restos podem acontecer? Se você dividir qualquer meleca por sete, quantos restos podem ocorrer? Bom, se você está dividindo por sete, de zero a seis. Mas, evidentemente, que eu sei que a conta não é exata, então, tiro zero. De um a seis. Só podem aparecer seis restos. Então, eu pergunto, se só podem aparecer seis restos, necessariamente, vai aparecer uma segunda, numa segunda, numa determinada situação, uma segunda vez um resto que já apareceu. E como você está dividindo um sobre, é como se você estivesse dividindo um trilhão por sete. Você está sempre botando um zero a mais na divisão subsequente. Se você está botando sempre um zero a mais, bicho, não tenha dúvida que alguma hora vai repetir. Então, o número máximo de dígitos da periodicidade da dízima periódica com o sétimo tem que ser seis. O número máximo de algarismos que pode ter. Mas isso não é uma regra, pode ter menos. Não é verdade? Pode ter menos. Por exemplo, um terço só tem um algarismo na dízima. Um sétimo tem seis. Um nono só tem um. Um oitenta e um avos. Isso é genial. Porque um oitenta e um avos, a dízima é zero, um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, pulo oito, nove. E é fácil perceber isso. Porque se você está dividindo um, 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 esquece a vírgula. Uma cacetada de um e você está dividindo por nove. Onze por nove dá um. Quer dizer, dá o zero antes, porque um não dá, etc e tal. Se a gente tem lá uma dízima, uma decimal, tem que ter um zero. Mas esquece o zero provisoriamente. Um vezes nove, onze. Dá resto dois. Vai para vinte e um. Vinte e um dá dezoito. Resto três. Vai para trinta e um. Trinta e um dá vinte e sete. Resto quatro. Vai para quarenta e um. Para cinquenta e um. Para sessenta e um. Olha só a lei de formação do barato. Um sobre onze. É genial. Zero nove, zero nove, só tem um algarismo. Só tem um algarismo. Agora o treze tem seis algarismos a dízima. O um dezessete avos, adivinha, é do caramba. Esse tem dezesseis algarismos a dízima. Um sobre noventa e nove. Também é genial. Zero um, zero um, zero um, zero um, zero um. Então, um sobre noventa e oito, zero um, é noventa e nove ao quadrado. Então, eu vou ter que dividir essa meleca por noventa e nove. Ou seja, zero um, zero um, zero um, zero um, a vida inteira, dividir por noventa e nove. Sabe qual vai ser a dízima? Todos os números de zero um a noventa e nove, excetuando-se noventa e oito. Zero um, zero um, a dízima é assim. Zero um, zero dois, zero três, zero quatro, zero cinco, zero seis, zero sete, zero oito, zero nove. Perdão. Esquece o. Zero nove, dez, onze, doze, treze, quatorze, vinte e um, vinte e dois, vinte e três, setenta e um, setenta e dois, setenta e três, noventa e um, noventa e dois, noventa e três, noventa e quatro, noventa e cinco, noventa e seis, noventa e sete, noventa e nove. É a dízima do um sobre nove mil oitocentos e um. E qualquer potência de números que só tenham noves, a dízima vai acontecer exatamente isso. Procurem pensar a respeito. Sendo esperto, isso é uma brincadeira rápida. Eu, quando dou aula para os meus alunos, mesmo sendo quinta série, quinto ano, eu pergunto para eles como é que eles fazem contas, porque eles odeiam saber o que é comutatividade, associatividade, distributividade, e a gente não usa isso para nada, mas cobra deles esses palavrões. Não é? A gente é obrigado a falar esses palavrões, explicar para que servem? Não. A gente dá a definição. E cai no esquecimento, eles nunca usam, porque a gente não faz contas para eles usarem isso. Então, eu exijo que os meus alunos pensem assim, se você tem três neurônios, cada neurônio pode gravar um número? Ótimo. Então, você sabe fazer conta de cabeça, se você for malandro, e os números não forem muito chatos. Então, o que eu estou fazendo aqui? Como é que eu faço essa conta? Uma das maneiras, 13 vezes 27, eu uso a distributividade. É 13 vezes 20, que qualquer imbecil sabe fazer de conta. É 13 vezes 7, que aí eu faço a distributividade ao contrário, 10 mais 3, 7, dá 91, 21 com 70 dá 91. Eu faço a conta de cabeça. Eu passo listas de exercícios para os alunos fazerem conta assim. Distributividade. Aí ele sabe o que é distributividade. Eu me lembro que quando eu era garoto, eu comprei um maço de Hollywood, eu comprei cinco maços de Hollywood num botiquim, e custava 99 centavos. Aí eu comprei cinco, o cara pega um papel lá para multiplicar 0,99 por 5. Eu falei, não, peraí, porque não adianta. O professor tem esse defeito horrível. Você vê uma estupidez dessa, você diz, não, eu tenho que ensinar essa anta a fazer essa conta de uma outra maneira. Não é verdade? Eu digo, vem cá, se eu comprasse só um Hollywood e te desse um real, você me dava quanto de troco? Um centavo. Imagina que eu te dei cinco notas de um. Quanto é que você vai me dar de troco para eu comprar? Cinco maços de Hollywood? Então, é distributividade. 1 menos 001 vezes 5, só que com diferença. Ou seja, você pode multiplicar 13 vezes 29, imaginando 29, 30 menos 1, se você for mais esperto. E não 20 mais 9. Aí vai depender da sua malandragem. Mas eu estou ensinando distributividade. Agora, essa conta. Essa conta eu aprendi com o papai. Meu pai é alemão. Primeira vez que ele viu eu aprender a fazer conta de multiplicar pelo processo debilóide que a gente aprende na escola, eu disse, meu filho, eu não faço conta de multiplicar assim, não. Isso aqui são as unidades. Isso vezes isso. Isso vezes isso. Isso vezes isso. São as dezenas. Isso vezes isso. São as centenas. Claro. Porque você está multiplicando aqui 3 por 20. E aqui você está multiplicando 7 por 10. Então, quantas dezenas são? 3 vezes 2, 6. 13 dezenas. As centenas, é 10, uma dezena, duas dezenas. Duas centenas. E você não sabe resolver isso de cabeça, na cabeça? Eu sei. É só treinar. Então, eu só faço conta de multiplicar assim. Ou distributividade. Agora, algoritmo da multiplicação. Alguma hora, a gente ia chegar nisso, não é? Como é que eu implemento conta de multiplicar numa planilha? Ah, vamos botar cada algarismo numa caixinha, tá? Então, vamos lá. 2 vezes... 8 vezes 9, 72. Olha, eu escrevo aqui, nessa linha, o produto dos caras mesmo. 8 vezes 7, 56. 8 vezes 6, 48. 8 vezes 5, 40. 8 vezes 4, 32. Sem dúvida. Então, aqui são fórmulas, tá ok? Eu vou botar aqui, exibir a barra de fórmulas. Ok? Ó, J6 vezes J5. J5 é esse algarismo, tá? J6 com cifrão é 8. Por quê? Porque eu vou arrastar essa fórmula aqui. Eu vou arrastar essa fórmula. E, evidentemente, que eu quero que o 8 continue sendo 8. Ou seja, no 2, é... Perdão. O J6 tem que estar travado. Porque é esse cara aqui. É o 6, é o 8. Agora, esse cara pode percorrer para a esquerda. Então, aqui são os produtos. Ótimo. Agora, aqui é o seguinte, pode ser que tenha o EVAI 1. Se tiver o EVAI alguma coisa, aqui eu somo o que vai. Por exemplo, aqui é 56. Ah, mas foi 7. Foram 7. Aqui é o 40. Ah, mas foram 5. Aí, como é que eu descubro esse 7? Ué, você vai multiplicar 8 vezes 9 e vai dividir por 10 e pegar o quociente, né? Como é que eu tiro o algarismo 7 do número 72? O 2 é o resto da divisão por 10. E o 7 é o quociente. Então, eu uso as funções quociente, ou parte inteira, e o mod, que é o resto, que é uma função de qualquer planilha. Então, esse exemplo é um exemplo de usar função mod e int, ou mod e quociente, que são utilíssimas, né? Então, olha que bacana, você pode escrever o que você quiser aqui. 2, 4, 5, 1, 2, 3, 6. Pronto, aí a conta. E você pode fazer melhor. Pode ser só isso. Aqui um desafio para vocês. Como é que eu elimino esses zeros à esquerda no resultado usando alguma sacanagem da planilha? Porque sempre aparecem zeros a mais, porque eu criei um número que pode ter até x algarismos. Então, aparece um incômodo zero. Eu vou dizer francamente para vocês, não tem uma solução imbecil. É um truque muito sacana, porque se você quiser colocar na planilha, no lugar do zero, aspas dupla, o que vai acontecer é que a aspa dupla vai dar erro quando você fizer a conta subsequente. Então, truques usuais têm que ser mais malandros do que supõe a van filosofia. Mas, de qualquer maneira, esses zeros não incomodam para você brincar. Se você quiser depois a solução, eu posto. Muito bem. Agora, bacana você observar o seguinte. Que fórmula é essa? A parte inteira de J6 vezes J5 mais o J4, que é o resto, dividido por 10. Ou seja, 8, porque, olha só, aqui, deixa eu mostrar uma coisa para vocês, só para rapidinho vocês entenderem. 8 vezes 6, 48 e vão 4. Então, que cara eu boto aqui? Esse cara que eu boto aqui é este 4 mais, perdão, este zero mais esse 4. Então, vocês vão analisar essas fórmulas, vocês vão ver. Não tem nenhuma fórmula mirabolante, eu estou usando a função resto, que é mod, na planilha, estou usando a função int, que é a parte inteira, poderia usar a função quociente que existe no calc, recursos simples. Agora, algoritmo da adição, mesma coisa, eu quero somar caras. Então, esse aqui é a soma, 6, 8, 14, 5, 7, 12, 4, 7, 11, e aqui, é só para vocês acompanharem que quando tem evai 1, eu somo aqui embaixo. E para descobrir o algarismo, eu tenho que ver se foi 1, o anterior. Então, analisem essas fórmulas, vocês vão ver que não tem nenhum mistério complicado. São fórmulas simples. Agora, qual é o bacana? Eu implemento a forma que o algoritmo funciona. E uma criança sabe dizer o que ela faz. Eu vou multiplicar esse por esse, vou botar o dígito da unidade aqui, vou botar o evai 1. Ah, legal. Está aí a fórmula que eu tenho que usar para poder fazer o que ela está me dizendo. Muito bem. Algoritmo da adição, fecha. Vamos para a outra. Agora é, quantas malucas já foi, triângulo de Pascal, não, não vou perder tempo com isso. Cinco, triângulos pitagóricos. Nós vamos agora dar uma olhadinha. Plan, triângulos pitagóricos. Eu tenho um pequeno texto que eu escrevi para uma revista sobre triângulos pitagóricos, são os triângulos que eu mencionei, mas a brincadeira que eu faço com os meus alunos é o seguinte, eles conhecem o 3, 4, 5, tá? Aí você instiga, na vez que você não conhece mais nenhum triângulo retângulo cujos lados possam ser expressos por números inteiros, aí um ou outro diz o 5, 12, 13. Aí você faz assim, interessante, né? 3, 4, 5. Aí se alguém fala o 5, 12, 13, você diz, maravilha, se alguém fala um a mais. Se ninguém falasse, ele diz, ah, eu conheço mais um. Agora eu pergunto a vocês, tem alguma coisa interessante que seja comum, uma certa lei de formação que grita aos olhos, quer dizer, grita aos olhos, porque depois que a gente vê é fácil, né? Mas tem uma lei de formação aí que dá para adivinhar qual é. Qual será? 4 mais 5 dá 9. 12 mais 13 dá 25. 24 com 25 dá 49. Que é o quadrado do cateto menor. Olha que barato. Então significa que se eu quiser continuar com os ímpares aqui indefinidamente, eu consigo. Ou seja, claro que a criança não vai poder perceber isso. Com ela eu vou brincar diferente, né? N ao quadrado, 49, menos 1 sobre 2. N ao quadrado, mais 1 sobre 2. Essa é a lei de formação desses triângulos pitagóricos. Mas tem outros. Aí eu pergunto, jogo no quadro essa identidade que vocês estão vendo na tela. N2 mais N2 ao quadrado igual a N2 menos N2 ao quadrado mais 2Mn ao quadrado. Isso aí é claramente uma identidade porque é fácil de desenvolver. Você diz, e cacete, se eu chutar números para NN, eu vou ter um bando de hipotenusa e catetos. É só imaginar que N2 mais N2 é hipotenusa, N2 mais N2 é um cateto, N2 menos N2 é o outro cateto, supondo que o N seja maior do que N. E eu vou chutando valores para N e vou ter um zilhão de triângulos retângulos pitagóricos, se N e N forem inteiros. Aí, vamos pular logo para cá. Essa daqui eu não vou passar, vou passar essa. Eu crio os triângulos pitagóricos, numa, mas isso aí vocês vão ralar, tá? Essa planilha é linda porque mostra para as crianças quando você chutar o M e o N, quando não tem nada é porque evidentemente não existe. Esse aqui, M igual a 5 e N igual a 3 não funciona porque não vai ser um triângulo pitagórico que a gente chama de primitivo. Ou seja, ele é múltiplo de um outro menor do que ele, entre aspas. Por exemplo, 3, 4, 5 é primitivo, o dobro não é. Então, eu só quero os primitivos. Para isso, o M e N tem que ser primos entre si. E tem que ter paridades diferentes. E para o N2 menos N2 não ser negativo, o M tem que ser maior do que N. E essa condição está explícita aqui. E de condições, tem três condições em verde que são exatamente as três que eu acabei de falar. E o resto, vocês se virem. Agora, vou mostrar uma coisa belíssima. Sabe que você pode criar todos os triângulos pitagóricos numa árvore ternária? Ou seja, a partir do 5, 4, 3 eu tenho uma forma de gerar esse verde, esse amarelo e esse roxo. E a partir de qualquer cara, que é um triângulo pitagórico, eu consigo gerar mais três. Tem leis de formação para isso. Então, eu criei uma planilhinha aqui, por exemplo, escolha, 5, 4, 3. Quem que gerou? 13, 12, 5, 29, 21, 20, 17, 5, 8, 15, 8. Ah, vamos fazer um outro aqui mais malandro. 53, 45, 28, que é esse aqui. 53, 45, 28. 53, 45, 28. Opa, 193, então, 53, 45, Ah, é porque está na... Não, mas aqui foi um furo meu na cor, tudo bem, tem que corrigir aqui um lance de cor. Quer dizer, o 195, 153 é esse aqui. É, aqui o erro foi na árvore. Não, eu vou explicar a vocês por quê. A minha árvore original, ela não preservava uma regra que eu impus posteriormente. E depois, provavelmente, eu deveria ter consertado a árvore e eu esqueci de consertar. Mas, de qualquer maneira, esta lei de formação é que é. Está aqui ela. Como é que eu gero a nova hipotenusa a partir dos catetos hipotenusa do triângulo anterior? O da esquerda, o da direita e o do centro. Então, isso é uma boa brincadeira. Muito bem. Pitagóricos, já se foi. Bom, eu ainda tenho 12 minutos de aula. Qual foi o meu objetivo? Foi mostrar para vocês que, sem usar coisas do arco da velha, eu espero ter já mostrado para vocês uma infinidade de horizontes que se abrem para você brincar com planilhas. Eu, evidentemente, não ensinei nenhuma coisa muito específica, mas eu quero usar os 15 minutos finais para mostrar rapidamente mais duas planilhas, embora eu tenha certeza que vocês, talvez, agora, tenham se sensibilizado, porque eu até vou abrir as planilhas desse chato, porque, de repente, tem coisa interessante para eu aproveitar. Se vocês tiverem essa imagem, eu vou ficar feliz da vida porque o meu objetivo terá sido cumprido. Então, olha só, estatística é uma coisa que eu não quis entrar muito no mérito, mas eu não pude deixar de botar uma planilhinha muito sacaninha aqui que é a seguinte, imagina que você tem alunos, 15 alunos, numerados de 1 a 15, em 3 provas, está certo? E aqui é o número de questões que eles acertaram, são 10 questões na prova, eles podem acertar 2 questões, 3 questões, 4 questões. Então, aqui está o acerto de cada aluno na prova azul, o acerto de cada aluno na prova amarela, o acerto de cada aluno na prova verde. Aí eu calculei a média, mas a média, olha lá em cima, é a função média. Eu já apresentei isso para vocês, como é que eu calculo média de alguma coisa, como é que eu calculo soma de alguma coisa, como é que eu calculo a moda, a mediana, tem função para tudo isso. Então, olha só, a moda, está aqui, modo, no calque se chama modo, a mediana, no calque se chama mede, mede de uma região de células, se dá a mediana. Então, o que é que eu fiz nessa planilha? Eu fiz um histograma de cabeça para baixo, porque se vocês puserem o cursor aqui, vocês vão perceber a sacanagem que eu fiz. Eu repeti um carácter tantas vezes quanto eu preciso. Então, essa função happy é para repetir um carácter tantas vezes quanto eu preciso. Então, eu consegui os quadradinhos na horizontal. claro, à medida que a gente vai aprendendo e o meu objetivo em explicitar essas planilhas para vocês é sabendo que vocês vão investigar o que eu fiz, vocês vão multiplicar a possibilidade de gerar coisas para vocês. Está claro? Muito bem. Então, claro, se você mudar aqui, a primeira coisa importante, a média das três provas é a mesma. Mas olha que interessante. Qual foi a melhor prova? eu pergunto para a turma. A prova que tem esse histograma, a prova que tem esse histograma ou a prova que tem esse histograma? Hein? Qual que tem menos dispersão de graus? Que os graus estão mais assim acolhidos, mais próximos. É a primeira prova? Primeira bem, prova boa e prova ruim, infelizmente, a gente usa o desvio padrão. O que é uma medida, quer dizer, o desvio quadrado, que é uma medida completamente arbitrária, de uma certa maneira. Então, como mais pertinho os graus estão, menos a turma é heterogênea. Porque o melhor é fugir da heterogeneidade, de certa maneira. Então, quanto menor o desvio padrão, se todos os graus fossem iguais, o desvio padrão, a variância, seria zero. Todo mundo tirou cinco na prova. O desvio padrão, zero. Parece que a prova foi boa, né? Claro que não. Desvio padrão é uma medida interessante, mas quando você fala em prova, o buraco é um pouco mais baixo. Agora, tem uma segunda planilha aqui, muito bacana, que é o seguinte. Você tem um determinado conjunto de dados. Aí eu calculo o desvio linear, ou seja, cada dado menos um certo valor de referência, 15,4. Dá 3,4, 2,4. Aqui eu calculo o módulo desse desvio. Ou seja, cada dado menos o valor de referência. Aqui é o desvio quadrático. Cada dado menos a referência ao quadrado. A minha pergunta é, a soma total dos desvios está aqui, 11, que é a soma. A soma total do desvio modular com relação à referência está aqui. E a soma total dos desvios quadráticos está aqui. Agora eu vou mudar a minha referência, 15,1. Veja bem, está diminuindo esse desvio total 8. Olhem para o 8, tá? Eu vou aumentar aqui. O 8 diminuiu? O erro diminuiu? O desvio quadrático, o último total está diminuindo? Está diminuindo. Interessante, né? Opa! O que aconteceu? Quando a minha referência foi a média, o desvio simplesmente deu zero e o desvio quadrático é o menor possível. ou seja, a média minimiza o erro quadrático. O que significa isso? Duas coisas. Uma, que quando eu fui calcular graus de meus alunos uma vez na minha vida, quando eu era muito garoto, meu pai, mais uma vez, disse, mas meu filho, você calcula a média somando todo mundo e dividindo pela quantidade? É, papai. Meu pai é músico, era músico. Mas, alemão, faz conta de outro jeito. Não, meu filho. Você chuta uma média, subtrai essa média suposta de cada grau, soma esses desvios, divide pela quantidade de alunos e esse é o erro que você cometeu na média que você chutou. Eu digo, pô, rapaz, eu ainda tive que confirmar o óbvio que o desvio é zero quando a tua referência é a média que eu acabei de mostrar aqui. claro, três alunos tiraram seis, sete, oito. Eu vou chutar que a média é seis. Então, seis menos seis dá zero. Sete menos seis dá um. Oito dá três. Três dividido por três pessoas, um. Eu chutei seis, é seis mais um. Claro. Sabe por quê? É uma coisa tão idiota isso. Completamente idiota. pega cada cara e subtrai um certo valor. Aí faz a soma. Aqui vai dar a soma dos aí menos n vezes o x. Quando que isso aqui vai dar zero? Quando o x é quem? A média. que é o que eu mostrei nessa planilha. E o que justifica a forma de meu pai fazer conta de somar. Quer dizer, calcular a média. Agora você continua. E aí, de repente, opa, aconteceu alguma outra coisa. A mediana minimiza o desvio em módulo. É um pouquinho mais difícil de provar. Ambos são simples de provar. Muito bem. Então isso é só para vocês terem uma referência para alguma brincadeirinha com estatística. Eu queria mostrar uma coisinha muito simples que é o seguinte. Isso não é um recurso super importante. Mas é útil. Imagina que você tem uma tabela de dados grandes que se eu tivesse um gerenciador de banco de dados relacional, eu chamaria isso de uma tabela do banco de dados. Aí a minha pergunta é a seguinte. Como é que eu consigo ter uma cacetada para ela exibir barra de ferramentas querer? Está aqui a padrão que eu omiti por causa do tamanho. Olha só. Só um instantinho. Você tem uma função que se eu botasse aqui, se eu nesta fórmula amarela, eu escrevesse soma de D5 até D1000, ia somar a coluna inteira, concorda? Ia somar a coluna inteira, eu saberia o total de homens na área urbana. Está certo? Mas imagina o seguinte. Existe um recurso genial em qualquer planilha que se chama filtro. Se você tem um cabeçalho e uma região retangular, a gente chama isso de uma tabela associada aos meus dados, onde eu tenho as colunas sendo campos, as linhas sendo registros. Quando você clica nesse filtrozinho, ele cria uma combo que te permite o seguinte, você pode escolher, olha, eu não quero marcar tudo não, eu quero só o norte. Quando você dá o ok, ele só mostra as linhas do norte. Ele filtra para você os dados que você quer ver em função do valor que você escolhe para aquela coluna. Aí eu escolhi N. Ótimo. Agora, esse total, se eu tivesse escrito a fórmula soma de um a mil, perdão, de cinco a mil, de E5 a E1000, ia somar todo mundo, mesmo as linhas que estão ocultas. Esta fórmula, que se chama subtotal, abre parênteses, o tipo de conta que você quer fazer e uma faixa, ela faz a conta só de quem está visível. O número nove significa que eu quero somar. Se eu quisesse calcular uma média, eu teria que usar o número um. Então, essa função subtotal é única, mas você diz no primeiro campinho dela qual é a conta que você quer fazer. Se é soma, é nove. Se é média, é um. Se é desvio padrão, eu não sei quanto. Onde é que está isso? Na planilha de funções que eu botei para vocês também. É a primeira planilha que aparece, é a planilha das funções que eu uso mais. Eu acho importante mencionar isso. Agora, algumas coisinhas, eu tenho dois minutos que eu posso, de repente, exceder uns três. Eu queria, de uma certa maneira, abrir três a quatro a cinco minutinhos, no máximo, para perguntas. Em que sentido? Essas planilhas, elas ficarão, por um momento, no Google Drive, que eu estou estudando com o IMPA, a possibilidade de a gente botar isso no servidor do IMPA. Porque se eu morro, morre tudo, não pode, né? Então, a gente vai encontrar uma solução para isso. Mas, por enquanto, no Google Drive, eu estou sempre atualizando com novas coisas. Então, a minha pergunta é, em função das perguntas que vocês fizerem a mim, ou das sugestões, eu posso, de repente, colocar mais material que eu tenho lá, nas planilhas. Eu posso até criar um outro exemplo. Pedidos. aí crio uma pasta chamada Pedidos, com planilhas malucas sobre assuntos que, eventualmente, eu possa ter e que sejam úteis para vocês. Outra pergunta que eu quero saber é se, no manual, depois que vocês lerem, se vocês quiserem mandar e-mail para mim criticando ou pedindo para colocar mais alguma coisa, manda e-mail para mim, eu vou colocar com certeza. E se vocês quiserem criar algum grupo para discutir o uso disso para o pessoal do Fundamental em especial, eu estou animadíssimo a fazer isso. Então, quem quiser ter essa iniciativa, eu acho que vocês têm o e-mail de todos vocês? Não, não é? Pois é. Vocês deviam ser espertos e criar um WhatsApp daqueles que o Moro não gosta até o final de sexta-feira. Fica aqui a sugestão. Vocês poderiam criar um grupo, seria legal. Professor, com licença, existe um WhatsApp já com o pessoal do INCAN. Não, mas... Vocês e todos estão. Mas você diz aqui do grupo de PapiMem? Não. Então, vocês interajam, tá? E eu posso dar um telefone para vocês colocarem lá, não tem nenhuma dificuldade. O que eu acho é o seguinte, é uma pena aqueles poucos que se interessam por esse assunto não unirem esforços para aprofundar essa questão. Então, eu, por exemplo, tenho Face, uso muito pouco, tá? Uso muito pouco porque ou eu morria de infarte e deletava mil amigos ou eu parava de ler o Face. Então, seria legal se a gente pudesse ter alguma estratégia de comunicação para aqueles que realmente têm interesse, em especial no fundamental. Não tem nada contra médio, mas, para mim, o quente é o fundamental. Porque no médio não há mais o que fazer. no fundamental ainda há esperança. Então, sugestões, por favor, estou à disposição de vocês antes da gente encerrar. Eu tagarelei aqui durante uma hora e cacetada e vocês vão dizer para mim que vocês não têm nada a declarar. Isso é uma maldade. na hora da solução, eu é que vou dar pau em vocês. Eu estou abrindo uma possibilidade romântica de vocês darem sugestões, porque à tarde eu só vou dar cacetada em vocês. Vamos lá. Nenhuma sugestão. Bom, então, quero agradecer a vocês alguns pequenos assuntos que eu prefiro não abordar, porque vocês perceberam a riqueza que a gente pode construir com os poucos recursos que a gente já sabe. E eu acho que esse é o recado que eu quero dar, não só para vocês, como para qualquer criança da qual eu seja professor. Obrigado a vocês. Aplausos Aplausos Aplausos